E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e olha, hoje nós vamos filmar aqui ó A Lameda dos Beija-Flores No vídeo anterior nós filmamos aí a Lameda dos Bem-Tivis e agora vai ser a Lameda dos Beija-Flores, tá certo? Gente, eu me agradeço a sua audiência e participação, peço que você clica aqui e deixe seu like O like é muito importante, não se esqueça, inscreva-se no canal, é de graça e ative o sino para receber as notificações Olha quem apareceu ali ó, ó amigo nosso aí ó, será mesmo? Vamos ver se ele vai latir ou não, aí ó, tá pedindo pra você deixar o like, você até agora não deixou né? Aí, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, é isso aí guerreiro, tamo junto Galera, inscreva-se no canal que é muito importante e que dá trabalho pra fazer, tá certo? Roda a vinheta e já já nós voltamos Bom pessoal, estamos de volta, e aí ó, a Lameda dos Beija-Flores vou mostrar pra vocês Vai ser um vídeo bem curto porque como eu sempre falo, as Lamedas são pequenas Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, por quê? Porque muitas pessoas me pediram pra trazer e nós temos aí um quadro aqui no canal Pavuna TV Chamado Ruas da Pavuna, tá certo? Se você não assistiu o vídeo anterior, clica aí na playlist que vai estar aparecendo o card aí em cima Pra que você possa assistir os outros vídeos E agora, definitivamente nós vamos mostrar aqui, mais um gato aqui ó Vem falar com a gente ó E é bonito hein, o bichão é bonito hein Aí ó, mandando pra você, pedindo pra você deixar o like ó E se inscrever no canal Vamos que vamos É isso, mais um aqui ó Aí ó, os bichão são bonitos cara Vem tratar E é isso pessoal, mostrando pra vocês aqui A Lameda dos Beija-Flores Mudou ou não mudou Tenho certeza que muita gente já morou por aqui E por isso que eu tô trazendo esse vídeo, por quê? Vocês pedem bastante galera Então, esse é o nosso intuito Tá trazendo aqui E fica aqui no conjunto médio Lá embaixo, não sei se vocês já conseguem ver daqui Fica o metrô da Engenheiro Rubens Paiva Então fica bem próximo Cerca aí, acho que de uns 3 minutos andando Praticamente De 2 a 3 minutos andando pra você chegar no metrô Só pra você ter mais ou menos uma ideia E aí a gente tá trazendo esse conteúdo pra vocês É um conteúdo diferente, tá certo? Um conteúdo até então sem muita edição Mas, espero que vocês gostem E é isso, mais um gato aqui E tem essa casinha aqui Naquele padrão Old School Acredito que quem já morou nessa rua aqui As casas seguia esse padrão Só que com o tempo as coisas evoluem E as pessoas também procuram mudar E diversificar, né? Então é sempre bom Você que tá assistindo esse vídeo agora Deixar o seu like e compartilhar Com um amigo seu que um dia já morou aqui Mais um outro amigo aqui, ó Felino aqui E vamos que vamos, pessoal Dá só uma olhada Hoje em dia tá ensolarado Graças a Deus Dia maravilhoso Só temos que agradecer a Deus E fazer E continuar metendo marcha E é por isso que nós estamos Trazendo esse vídeo pra vocês Tá certo? Dá uma olhada aí Mudou ou não mudou? Deixa eu aumentar o ângulo de visão Pra que vocês venham Que é uma noção melhor Que é uma noção melhor Da rua em si E também das casas A gente tem certeza que a gente já morou por aqui E é isso, pessoal Acompanha esse vídeo até o final Compartilha E vamos pra cima Canal Pau Vou na TV Trazendo e agregando com você Vamos que vamos Dá uma olhada nessa casa aqui Que da hora E é isso, pessoal Aumentei o ângulo de visão Diz pra mim se ficou bom Ou não aí nos comentários E comenta aqui embaixo Se você um dia já morou Por essas áreas Ou se você até então Tem visto uma casa Específica Muitas das casas Até então das Alamedas Pedem pra alugar, né? Tem muita gente que me pergunta O Ó, vou na TV O Ebert Por que que você não mostra as ruas? Eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês Essa casa aqui foi reformada Acredito eu Muito bonita até Parece até uma clínica Algo do tipo Né? Apartamento, na verdade Dá uma olhada E ó Essa outra casa aqui Também, número 87 Bem bonita Bem bacana E essa rua aqui É uma das ruas que até então Não tem portão Não aderiram A questão do portão Na sua grande maioria As outras Alamedas Já possuem um portão Pra ter uma melhor segurança Aí até então Da parte dos moradores Tá certo? Não estou aqui mostrando Essa rua pra ficar expondo A casa de ninguém Mas, querendo ou não Se a casa tá na rua É pública E tá sendo mostrada pra vocês Tá certo? Principalmente pra galera Que vive me pedindo Trazendo esse conteúdo aqui E aqui galera Já é praticamente Final da rua Tá certo? Como eu disse O vídeo é curto Mas, o objetivo É estar trazendo pra vocês E vou estar sempre Divulgando aqui As pessoas que deixam Endereço Deixar a divulgação aí Pra estar alavancando De certa forma Tentando ajudar De alguma forma Aqui o pessoal Que tem Os micro Empreendedores E grandes empreendedores Também Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa alameda Que eu acabei de mostrar Pra vocês Se gostou Fortalece nosso trabalho Deixa o seu like Clica aí no gostei Inscreva-se no canal E não se esqueça De ativar o sino Pra receber As notificações Quer receber mais vídeos Como esse? Quer que eu divulgue O seu estabelecimento? Entre em contato comigo Vai estar aparecendo Na tela aqui embaixo E eu continuarei Trazendo vídeos Da série Ruas da Pavu Então acompanha Comenta e compartilha E vamos pra cima Forte abraço a todos Valeu Falou Já sabe né?